Olá, hoje a nossa conversa é com Ailton Krenak, que é uma das personalidades mais importantes do país. No momento foi escolhido intelectual do ano de 2020, ganhou o prêmio Jucapato da Associação Brasileira de Escritores. E é um homem de uma mente poderosa que tem falado de coisas que, durante muito tempo, não eram tematizadas ou só eram vistas pelo olhar dos brancos. Ou seja, tem o famoso lugar de fala. E é por aí que eu quero começar a nossa conversa, Ailton Krenak. O teu lugar de fala é importante no que tu dizes? Ou essa coisa de lugar de fala não te afeta, não te toca, não é importante pra ti? Jeremi, se a gente entender que o lugar de fala, ele é social, ele não é uma questão individual, a gente entender que se uma pessoa que pertence a um campo social que sofre prejuízo, que é inviabilizado, e alguém desse lugar é visto, é percebido, e ele consegue manter uma fidelidade ao seu lugar de origem, nós vamos entender que esse lugar de fala, ele é plural, ele não é uma experiência do sujeito singular, e eu aceitaria, numa boa, entender nesses termos. Mas, do jeito que isso está banalizado, eu fico com um pouco de dificuldade de me encaixar na ideia, da mesma maneira que eu fico com dificuldade de me encaixar na ideia de intelectual do ano, ou qualquer coisa desse tipo, porque é uma moldura que está muito determinada pelo tipo de cultura, digamos, um certo mundo da representação, do entretenimento, e é muito focado em personalidade. Entendo, entendo, perfeitamente. A gente pode conversar a partir daí, se você quiser. Perfeito, vamos lá, então. Sabe, antes de fazer o contato para a gente conversar agora, eu estava relendo um livro muito famoso, um pedaço, o Orientalismo, do Eduard Saip, e o primeiro parágrafo me fez pensar muito em ti, porque é um parágrafo interessante, que diz assim, em uma visita a Beirute, durante a terrível Guerra Civil de 1975, 76, um jornalista francês escreveu com pesar sobre a devastada área central da cidade, que ela, entre aspas, parecer a outrora pertencer ao Oriente de Chateaubriand ou Nerval, fecha aspas. Ele tinha razão sobre o lugar, é claro, especialmente no que dizia a respeito a um europeu. O Oriente era quase uma invenção europeia. E aí ele fica discorrendo sobre como os europeus inventaram um certo Oriente, e olhavam para esse Oriente como olhavam e lamentavam o desaparecimento, ou enfim, a decadência não do Oriente, mas a decadência do Oriente europeu. A cultura indígena, as culturas indígenas brasileiras, são ainda olhadas pelos brancos como culturas exóticas, com um olhar tipo esse do jornalista francês em relação a Beirute? Não tenho dúvida. A invenção do Oriente, ela coincide também com a invenção dos índios. Os chamados povos indígenas são uma invenção do Ocidente, produto do ciclo de colonização. Assim como um certo Oriente, que existe na cabeça das pessoas, existe também um certo mundo selvagem, um certo mundo dos povos indígenas. Encaixar-se nessa narrativa é, de certa maneira, se engajar também numa perspectiva colonialista de mundo. Contestar essa visão é o que o autor do um certo Oriente, a invenção do Oriente, ele faz isso de uma maneira muito importante. foi ele que, de certa maneira, inaugurou essa discussão acerca da produção de mundos que o Ocidente é muito próspero em inventar mundo para os outros. E nós estamos no mesmo pé, digamos assim. Nós somos uma invenção do Ocidente. Se a gente quiser se encaixar nela, é só fazer todo o repertório de reprodução dessa cultura do Ocidente, tipo meritocracia, individualismo, elogio da pessoa, culto à personalidade. Agora, quando alguém tem um entendimento de si que diverge dessa visão do Ocidente, fica sempre como uma coisa marginal, entendeu? Eu acho que tem a ver essa questão, inclusive, com o fato de alguns autores, algumas personalidades que nos últimos 20, 30 anos foram indicadas para o Nobel e decidiram não ir lá receber o Nobel, porque eles não se encaixavam nisso, entendeu? Um minuto, tem um barulho aqui do lado. Vai lá, vai lá, tira o barulho lá, não tem problema. Enquanto Ailton Krenak vai tirar o barulho que o está incomodando, nós esperamos aqui para continuar essa conversa com ele, que é um intelectual hoje considerado um dos maiores do Brasil pela sua capacidade de pensar as coisas e não só, evidentemente, a cultura do seu povo, mas de pensar o país e de pensar de uma maneira diferenciada. Conseguiu eliminar o barulho, Ailton? Ah, pegasse o microfone agora. Estavas querendo ter o microfone para ficar mais tranquilo. Beleza. Me ouvindo direitinho? Sim, obrigado. Desculpa, mas tinha um outro telefonema na sala. Que é isso. Ailton, deixa eu te perguntar o seguinte. O Brasil é um país muito racista e tu sentes esse racismo mesmo sendo uma personalidade tão respeitada no país como tu és? De novo, Jeremias, volta à questão de onde eu sou. Onde é que eu me entendo? Eu me reconheço onde? Eu não me reconheço nessa sociedade complexa que é a sociedade brasileira formada por uma pluralidade enorme de culturas e povos que vieram colonizar essa região do mundo mas que ainda não conseguiram constituir uma nação. Isso aí eu não tenho dúvida. Nós não somos uma nação. Nós somos uma formação diversa de identidades culturais. Tem gente que se acha alemão, tem gente que se acha árabe, tem gente que se imagina português. Tem colônias aqui dentro. São várias colônias aqui dentro. Aliás, não tem um termo mais adequado para isso. São várias colônias. Eu sou de uma colônia, digamos assim, de povos originários daqui. Então, é claro que eu me sinto invadido e discriminado o tempo todo. A coisa do racismo, a coisa do preconceito de classe, a coisa do preconceito de condição econômica, ele é mais gritante, digamos, do que aquele da cor da pele. Digamos que o tipo de preconceito que eu sinto não é o preconceito que um homem negro experimenta. Mas também experimenta. Eu me lembrei de um filme daquela cineasta japonesa. Deixa eu ver se eu me lembro o nome dela. Ela fez um filme com o título de Gajin. Ah, sim. Claro, eu vi esse filme. Eu não me lembro o nome dela, mas eu vi esse filme. Claro, foi um filme muito importante. Mas o nome dela... Eu estou ficando velha. Minha memória começa a falhar gravemente. Não sei se o Alzheimer não está para chegar, no meu caso. Essa mulher japonesa, na verdade, ela não é japonesa, ela é descendente de japonês. Ela é de uma colônia japonesa. Ela fez um filme que mostra como os japoneses sofreram preconceito, no caso de raça, e como foram segregados e vigiados no período da Segunda Guerra Mundial no Brasil, como inimigos. Eles eram potenciais inimigos aqui dentro do Brasil. Da Tsuka Yamazaki. É, Tsuka Yamazaki. Exato. Então, a Tsuka Yamazaki fez aquele filme Gajin, onde ela mostra uma comunidade japonesa sofrendo a discriminação, a segregação, e visto como inimigos num momento da história do Brasil, que foi o final da Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas. Outras comunidades aqui dentro do Brasil também sofreram discriminação durante esse período do conflito da Segunda Guerra Mundial. Depois desses períodos de pico, assim, de violência, a gente volta para uma espécie, assim, de convivência tolerável uns dos outros. Mas tem preconceito, sim. Todo mundo aqui tem preconceito contra alguém. Como é que tu tens visto os posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro em relação aos povos indígenas e à exploração das terras indígenas? Por exemplo, quando ele falou em índios mais evoluídos que poderiam, enfim, se integrar à rotina da vida brasileira. Como é que tu reages diante desse tipo de expressão? Índios mais evoluídos. Eu vejo isso nos termos de que nós falamos agora sobre o fato de a gente não constituir uma nação, mas um mosaico de comunidades adventistas ou adventícias que vieram para cá. O presidente, ele é de uma típica comunidade de colonos italianos que vieram para cá. Ele pode ser uma quinta, uma sexta, oitava geração, mas ele carrega a mesma marca, a mesma marca de grupos que vieram para cá para colonizar esse país e que ainda não constituem uma nação. É uma pena, porque ele, no lugar de presidente da república, ele podia ter uma fala mais coerente com a situação de representação dele. é uma pena, é uma tristeza e demonstra que o que eu falei sobre preconceito e segregação no Brasil ainda está valendo. Ele teve um número muito grande de brasileiros que elegeram ele, que concordam com ele, inclusive, quando ele ofende os índios, quando ele ofende os negros, quando ele diz que os quilombolas devem ser estimados em arrobas. Toda essa verborragia dele que ofende a todos nós, ela está bem presente na mentalidade plural dos brasileiros, digamos assim. Assim como a comunidade japonesa foi discriminada um dia, agora, quem é discriminado preferencialmente são os povos indígenas. Mas está bem definido que o interesse é econômico. Eles querem roubar o que ainda tem sob os pés dos indígenas com essa conversa fiada de progresso e desenvolvimento. E como é que se dá hoje a resistência a essas novas investidas? Isso depende de pessoas como tu, depende também de outros brasileiros que tenham uma visão como a tua, ou depende também de uma ação internacional no sentido de proteção aos povos originários? Como é que se pode realmente fazer essa resistência? Olha, parece que tem um campo bem amplo de alianças e de solidariedade de pessoas que estão dentro do Brasil e fora do Brasil com a possibilidade dos povos indígenas continuarem tendo seus territórios, vivendo as suas vidas sem sofrer esse constrangimento que o governo brasileiro está impondo, que chega a ser uma ameaça de genocídio. O Brasil já foi, digamos, já sofreu duas reclamações internacionais em foros internacionais, inclusive na ONU, por ameaça ou incitação à violência contra os povos indígenas configurando risco de genocídio. Isso é muito grave, é uma situação que envergonha a perspectiva do Brasil como um país e que deixa a gente muito atrasado em relação ao que outras comunidades humanas já conseguiram superar. Tem outras colônias no mundo, o Brasil não é a única colônia, mas nessas outras colônias as pessoas avançaram na cidadania, avançaram na distribuição de direitos, digamos assim, numa equalização dos direitos. Aqui a gente ainda tem esse tipo de discurso que chega a ser ofensivo não só para o povo indígena, mas para qualquer pessoa que tem consciência de cidadania. Eu acho que todo mundo que tem noção de cidadania no Brasil fica ofendido com essa ameaça sobre os povos indígenas. E tem uma opinião pública internacional muito engajada na questão do meio ambiente, na questão da Amazônia, preocupados com as mudanças climáticas, não só em solidariedade aos povos indígenas, mas preocupados com sua própria existência no futuro, tem muitos europeus que estão determinados a parar de comprar produtos do Brasil, a fazer uma espécie de campanha contra o consumo de produtos brasileiros para ver se consegue obrigar esse governo a refletir um pouco mais sobre as ameaças contra a floresta e contra os povos da floresta. Ailton Krenak, eu quero te propor um jogo aqui, aquele famoso jogo das definições, num ping-pong, como gostam de dizer os jornalistas, eu vou te dizer palavras, eu digo uma palavra e tu apresentas a tua definição sobre essa palavra. A proposta é te apresentar umas dez palavras e a cada palavra tu dás duas, três, quatro frases sobre como tu vês essa palavra. Podemos começar por cultura. Cultura é uma construção tipicamente ocidental. Outros povos, fora dessa lógica do ocidente, concebem aqueles campos da produção humana, que são chamados de cultura, profundamente envolvido com outros aspectos da vida, do fazer humano e não separam cultura de natureza. Mudança climática. É quando a Terra tem febre e para de dar o que nós estávamos acostumados a receber de graça. Perfeito. Cosmovisão. Cosmovisão são possibilidades de vastas subjetividades construindo mundos para serem habitados por quem é capaz de produzir esses mundos. Índios. Uma invenção portuguesa. Um equívoco de português se tu dissesse em algum momento eu li isso. O Oswald de Andrade na semana de 22, o pessoal do modernismo com um poeminha muito singelo dizia, tinha um título de erro de português. O erro de português era eles chegaram à nossa praia, estava uma baita chuva, aí eles vestiram os índios, mas se tivesse um dia de sol os índios teriam despido os português. Esse é o poeminha do Oswald erro de português. Passou o tempo eu inventei um outro que eu chamo de equívoco de português. Eles saíram, pensavam que estavam indo para as índias, pararam numa praia em algum lugar do mundo e as primeiras pessoas que eles avistaram na praia eles gritaram são os índios. A gente deve dizer índio ou indígena? Ou é a mesma coisa? Se fosse uma discussão jurídica, alguém ia sugerir que deveria ser indígenas. Mas como nós não estamos fazendo uma discussão jurídica na ONU, não estamos criando um documento internacional sobre o assunto, os dois estão errados. Maravilha! Muito bom! Krenak! O prefixo kren é cabeça, nak é terra. Então krenak é cabeça na terra ou cabeça de terra. E que significa, eu li que tu desse mais uma definição sobre isso, que os krenak se veem como gente, gente mesmo, é isso? Gente humano. Gente humana. Gente humana. excelente, não é? Como definição. Ocidente. Um pensamento. É uma ontologia, um pensamento. tu costuma citar intelectuais como Boa Aventura Sousa Santos, Eduardo Viveiros de Castro. Para ti, as fontes do teu pensamento são, ao mesmo tempo, o imaginário de onde tu vens, mas também intelectuais ocidentais. intelectuais, intelectuais no sentido ocidental da palavra. Alguém te critica por isso? Ainda não. Mas eu vejo que cria um pouquinho assim de implicância. mais ou menos assim, se o Krenak acha que o Ocidente só produziu até agora violência e negação, por que considerar o pensamento de alguns intelectuais ocidentais como referência para debater alguma questão. O que é interessante é que tanto o Boa Aventura Sousa Santos quanto o Eduardo Viveiros de Castro, eles são críticos do Ocidente. Assim como o Saib, o Eduardo, não é isso? O Eduardo Saib. Sim, sim. O Eduardo Saib também, ele é um crítico do Ocidente. Eu me sinto à vontade de tomar ele como uma referência, assim como o Noam Chomsky, que é um gringo, um americano, mas ele é um estranho no ninho. Então, assim, eu escolho os estranhos no ninho do Ocidente para fazê-los voar. Como se deu a tua formação, a tua formação intelectual, a apreensão de todos esses pensamentos, de todos os intelectuais? Bom, primeiro foi ouvindo muita história, observando muito e, a partir dos vinte e poucos anos de idade, lendo tudo. Eu li os autores latino-americanos, né? Manuel Scorza, por exemplo, é um maravilhoso escritor peruano, né? Jorge Icaza é um grande escritor equatoriano. E, muito para além do Vargas e dos outros latino-americanos que são muito celebrados, eu li os autores mexicanos, colombianos, equatorianos, chilenos, argentinos, peruanos, uruguaios, que tinham importância nos anos cinquenta, sessenta, setenta, oitenta nos seus países e isso me deu uma visão sobre a América Latina. Sobre os Estados Unidos e outros lugares do mundo, eu li autores que sempre foram considerados clássicos também e li muitos viajantes, os viajantes do século dezoito, dezenove, vinte, que andaram pela América, que andaram pelo Brasil, eu li esses autores e isso me deu uma observação sobre o mundo que me aproxima mais de um naturalista do que de um especialista. Eu não sou especialista em nada. Mas eu li muito, ouvi muito e eu acho que isso faz bem a qualquer pessoa. Me estranha muito que alguns intelectuais do Ocidente só leem eles mesmos. Normalmente, a gente chega a esses autores ou a muitos autores por uma formação acadêmica, formal. Tu tivesse uma formação desse tipo ou tu consumiste, leste, devoraste tudo como autodidata? Autodidata é o que explica melhor a minha experiência. um livro foi puxando o outro. Uma placa de ônibus, uma receita de remédio, uma receita de bolo, uma lista de itens, tudo isso para mim é leitura. Eu não faço distinção entre uma lista de ferramentas e utensílios e o texto que descreve, sei lá, uma paisagem. um texto explicando a geografia do Tocantins ou explicando a distribuição das palmeiras na Amazônia. Para mim, são textos que são sempre atraentes. Eu já contei uma vez, eu lia uma bula de remédio quando não tinha nada para ler por perto e isso me ajudou a evitar tomar remédio errado. Tá certo? Começa por aí. Humanidade. Um projeto antiquíssimo que nunca se realizou. não somos uma humanidade. Ainda não. Chegaremos a ser? Talvez não dê tempo mais. Aliás, esse é um ponto que eu acho interessante pelo seguinte, muitos intelectuais criticam a ideia de humanidade, o humanismo. O humanismo como justamente o homem se colocando acima de tudo. portanto, tentam até se desembarassar da ideia de humanismo e de humanidade. Alguns lá, o Sartre, em 1945, teve que defender, dizendo assim, olha, o existencialismo é um humanismo, o que chocou muita gente. Nesta época de pós-humanismo, de trans-humanismo, o humanismo ainda é um valor? Para ti é importante ser um humanista ou pertencer ao humanismo? Ou seria melhor descartar de vez essa ideia? É interessante observar que agora existe uma crítica que é sobre o especismo. Pois é. O especismo, ele se põe como uma observação acerca da espécie humana se achar no centro de toda a experiência da vida na biosfera do planeta Terra. Ele é um debate que interessa muito a biologia, ele interessa muito a filosofia e ele interessa principalmente a ideia de se nós ainda vamos ter tempo para configurar essa tal de humanidade, sendo que nós estamos destruindo a vida no planeta onde nós habitamos. O humanismo é um especismo? É especismo, a semente do humanismo é o especismo. Outros seres têm relevância, têm fundamental sentido na sua existência, assim como os humanos. Mas os humanos inviabilizam as outras existências afirmando esse especismo que é o humanismo. Tipo assim, o ser humano é o sal da terra. Isso é um exagero. Nós somos tão importantes na cadeia da vida quanto qualquer outra formiga, borboleta, um pássaro ou mesmo uma bactéria, que aliás é a nossa origem. esse especismo deveria então incluir as bactérias pelo menos. Utilidade. É o que pode levar alguém de um lugar ao outro. Só isso é que tem sentido, como utilidade. A vida, por exemplo, deve ser útil? Não, definitivamente não. A vida é uma experiência tão incontível. A gente não consegue conter a vida nem no nosso corpo. Ele atravessa a nossa própria observação sobre o mundo. Então, a vida é além de nós. A vida é para além da nossa capacidade de conhecimento. Capitalismo. O capitalismo é uma etapa dolorosa que os humanos elegeram como palco, como cenário para um drama de disputa, predação e recriação, uma ideia de recriação de mundo. Vamos, tinha esquecido disso, acho que eu não perguntei ainda essa palavra, porque ela é importante no nosso diálogo, afinal de contas, se tu fosse eleito o intelectual de 2020, ainda que tu digas que essa coisa de ser intelectual não tem tanta importância assim. Mas, como tu defines a palavra intelectual? Ele sugere que entre a diversidade de pessoas e povos, alguns se dedicam a pensar, a ativar ideias sobre o mundo, enquanto que os outros vivem em suas vidas sem muita preocupação de interpretar o tempo que estão vivendo. Tu te vês como intelectual dos povos originários brasileiros? Não, propriamente. Eu acredito que tem muitas pessoas que eu admiro muito entre esses povos indígenas brasileiros que não me acham intelectual, que convivem comigo com paciência e respeito, mas não têm essa ideia de intelectual, não apreciam isso. Quem é intelectual para ti? É mais uma categoria, digamos assim, de pensamento do que uma experiência afetiva, de reconhecer alguém como intelectual. é uma situação temporária. Uma pessoa pode ser muito apreciada agora e daqui a 10 anos ele ser esculhambado, sofrer uma espécie de esculhambação geral. Nós sabemos da revisão histórica que é feita a cada período, onde alguém que estava enterrado é ressuscitado e alguém que estava andando por aí é enterrado. Essa disputa é uma constante. São valores, são, a cada tempo alguns valores emergem e outros desaparecem. Grandes pensadores do século XX foram despachados antes de morrer com suas obras e tudo para algum lugar obscuro, onde ninguém está interessado no que falaram, o que pensaram. Você mesmo acabou de citar o Sartre, o Sartre teve um período que ele era uma unanimidade em tudo quanto é lugar onde havia alguma ilustração, digamos assim. Faz muito tempo que eu não escuto ninguém falando no Sartre. Será que aconteceu? Foi um autor que tu leste? Te interessou? Sim, me interessou porque eu queria saber por que essa pessoa era um intelectual tão aclamado no Ocidente, por que ele era tão admirado numa época em que eu era um ativista do movimento indígena e ele era apresentado como um cara que tinha um pensamento revolucionário, um pensamento crítico, um pensamento além do tempo. Então, eu queria saber o que ele estava dizendo e eu acho que ele era uma pessoa que lidava muito mais com o contexto da Europa. A Europa vivia muita violência, muito conflito, muita exasperação e ele pensava esse tempo, ele pensou dois períodos de guerra, dois períodos de destruição, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e depois uma espécie de dissolução dessa identidade europeia, pau quebrando, ele pensou isso. Então, eu acho que ele pensava muito esse mundo dele mesmo. Há algum intelectual europeu hoje que pense o mundo que te interessa de uma maneira adequada, que não seja simplesmente mais um ocidental a pensar o exótico? Olha, na verdade, quem está me interessando muito nos últimos, digamos assim, dois anos é um jornalista de profissão, ele não é europeu, ele é americano, que tem refletido sobre o antropoceno, refletido sobre as mudanças climáticas e sobre a possibilidade da gente entrar na lista de extinção. esse cara me interessa, ele me interessa assim como me interessa aquele aviso que costuma ser fixado em lugar fechado, dizendo saída, porta de saída. E quem é? É um homem chamado David Wallace Wells. Ah, certo. Ele tem uns 40 e poucos anos de idade, é um jornalista, nasceu em Nova York e é autor de um livro que tem o título de A Terra Inabitável. Ele reúne artigos científicos e críticos sobre o painel do clima, sobre o negacionismo que ocupa a mente de todo mundo que administra o planeta e a possibilidade real de nos próximos 30, 40 anos a gente fritar, nós os humanos ficamos numa chapa quente fritando aqui dentro do planeta em consequência do aquecimento global. E todas as consequências disso, o desastre no mundo da agricultura, o desastre nas condições de vida mesmo, as migrações, os refugiados ambientais saindo de diferentes continentes, correndo um canto para o outro, isso transformaria o planeta num lugar inabitável e com gente flagelada aqui dentro num processo de extinção. Ele continua trabalhando com o tema, ele veio ao Brasil e lançou esse livro dele o ano passado na Flip, quando eu também lancei desta Dia ao Fim do Mundo. Nós tivemos um encontro, eu gostei muito de conhecer um camarada com 40 e poucos anos de idade, com a clara observação de que ele não, mesmo que ele pudesse viver até os 80 anos, ele não teria mais mundo para viver, porque esse mundo que nós herdamos já veio marcado por essa predação que, mesmo que a gente parasse tudo agora, não ia garantir que tivesse mais 40 anos de vida daqui para frente. Justamente, não sei se ainda vai ter o que falar sobre a palavra que eu tinha preparado para agora, futuro. O futuro é uma espécie de aposta que as pessoas estão vivendo hoje, fazem sobre o amanhã. O amanhã não está à venda, mas a gente insiste em fazer aposta e jogar carta na mesa dizendo que tem um futuro. O futuro, assim como o passado, não nos serve para realizar nada, ele já foi, o futuro ainda não existe, o que existe é o presente. Então, eu não aposto nada no futuro. Sustentabilidade. é uma invenção bem conveniente para quem tem mercadoria e coisas para trocar, vender e transformar, inclusive, em dinheiro. Agronegócio. é uma super capacitação dos homens que fizeram a invenção da agricultura 10 mil anos atrás em transformar tudo na terra em plantação, em monocultura, em uma espécie assim de imenso canteiro de cultivos, de cultivares e suprimindo a natureza. E tenho mais duas palavras aqui, uma, essa aqui eu preciso, é claro, fazer. Mercadoria. Mercadoria, tudo aquilo que nós inventamos para ocupar o espaço vazio de nós mesmos. E agora eu quero que tu fale sobre este nome que muitos gostariam até de não precisar mais falar. Jair Bolsonaro. É um nome como qualquer um outro que não define o sujeito. Nós, às vezes, somos muito influenciados por por nomes, por títulos e nem nomes, nem títulos definem as pessoas. O que define as pessoas são suas realizações, suas ações mesmo. Diversidade. É o que nós estamos consumindo numa velocidade tão grande que quando a gente terminar de pronunciar a palavra diversidade, a gente já pode estar experimentando a extinção. Agora, deixa eu saciar a minha curiosidade aqui com outras coisas. Tu consegues realizar aquilo que é o sonho de praticamente todo escritor? Viver de livros? Bem, eu acho que alguns escritores vivem sem livros. livros. Mas tu consegues ganhar dinheiro com livros? Bom, aí é outra questão. Ganhar dinheiro com livros são muito poucos. Ganham dinheiro com livros. Eu mesmo nunca conheci um autor que ganha dinheiro com livros para viver só disso. A maioria desses escritores tem outras atividades. Inclusive, alguns deles criam boi, criam animais para vender, produzem outros artefatos que podem vender ou fazem agricultura mesmo. O escritor e ao mesmo tempo parte do agronegócio, é isso? Não tanto ao céu nem tanto à terra, porque ele não vai ter tempo para se dedicar a um agronegócio. Mas é possível que alguém viva na zona rural, tenha uma base da sua subsistência num sítio, numa fazenda. O Raduã plantava milho. O Raduã Nassar plantava milho para pipoca. E o Manau Barros também acho que tinha uma atividade rural. Tinha sim. Então, mas definitivamente isso não tinha nada a ver com agronegócio. O agronegócio é outra coisa, tem a ver com business, com negócio. Nós estamos falando de gente que tem uma agricultura de subsistência, que produz o suficiente para comer. A Vandana Shiva, por exemplo, que é uma pensadora indiana, uma pessoa ativista da questão da natureza reconhecida no mundo inteiro, ela vive uma parte da economia dela, das fazendas, que lá na Índia tem outro sentido de fazenda, não é essa coisa de exibir riqueza que tem aqui no Ocidente. Lá, uma fazenda significa aquele lugar onde os camponeses, digamos assim, uma palavra que eu acho que em português ela sempre tem um sentido equívoco. Aqui no Brasil não tem camponês, aqui no Brasil tem agricultor, tem roceiro, mas tem gente que insiste em chamar eles de camponeses. Acho que é uma coisa meio romântica. Lá na Índia, lá na Índia tem muita gente que vive da produção da agricultura, eles têm muita gente, eles consomem muito, comem muita coisa produzida nos sítios e isso são fazendas, são sítios. A Vandana Shiva participa de uma rede de pessoas que trabalham a produção que a gente chama de agroecológica e que tem a função de conservar sementes originárias, ampliar o conhecimento sobre a terra, melhorar o uso da terra e eu acho que ela deve ganhar mais condições de subsistência com isso do que vendendo livro e olha que ela vende livro no mundo inteiro. Os livros dela são traduzidos para dezenas de línguas, inglês principalmente, mas alemão, italiano. Lá na Índia ela é muito respeitada e lida também, mas mesmo assim ela não poderia viver só de vender livro. O pessoal fazia uma brincadeira antigamente no Brasil dizendo que no Brasil o único escritor que vivia de vender livro era o Jorge Amado, você lembra? E agora tem o Paulo Coelho. Bom, mas eu não sei se ele vive no Brasil. Não, não, ele vive na Suíça, mas enfim, ele ganha muito dinheiro com livros, mas é raro, né? Então, se você estiver vivendo na Suíça, talvez você viva de vender livros. Agora, também tem o que vem junto, por exemplo, eu imagino que tu sejas convidado para centenas de palestras e isso traz dinheiro. Olha, isso traz dor de cabeça. Até porque... Traz cansaço e eu estou pensando como eu vou fazer para evitar me instituir assim nesse sujeito palestrante que não tem tempo para si mesmo, que não tem tempo para conviver com seus familiares, seus amigos, com seus filhos. eu tenho meus netos, eu tenho filho com 10 anos de idade, eu preciso ter tempo para eles, eu não posso passar minha vida no lado, na frente de uma tela, dando conferência, fazendo live, dando entrevista, como foi nesse período da pandemia agora. Ninguém viajou para lugar nenhum, nós ficamos sentados na cadeira, na frente de uma tela, dando entrevista e não tem coisa mais sem graça do que uma vida dessa. É verdade. Agora, pelo menos, te poupou o tempo de ter que viajar para dar todas as palestras? Eu não sei se vale a pena, não. Talvez o mais interessante fosse viajar o que fosse suficiente, dar as palestras que fossem interessantes e passar o tempo que fosse possível em casa com seus parentes, com sua família. Para mim, essa convivência com os meus parentes, com minha família, no caso da minha aldeia onde eu moro, na margem esquerda do Rio Doce, ali no leste de Minas Gerais, passar o meu tempo ali é a melhor coisa para mim. Quando todo mundo estava viajando, eu passava metade do meu tempo em aeroporto. Quantas pessoas tem na tua aldeia? Nós somos 130 famílias. em uma reserva de 4 mil hectares, que não é muito grande. Se você olhar, dá para perceber que essas pessoas podem se encontrar em um dia, todos visitando um ao outro. E tu ainda moras na aldeia? Eu moro, principalmente agora, esse ano de confinamento, eu não fui a nenhum outro lugar. Eu tive a oportunidade de passar esse ano em casa, fazendo horta, cuidando do meu quintal, plantando algumas árvores que vão existir o resto do tempo depois de mim. E isso me anima muito, plantar árvores. Inclusive, algumas dão alimento, né? Plantar horta, sabe? Plantar pé de mamão, pé de coco, banana, cana, manga, laranja, limão. Mas também plantar batata, que você pode colher daqui a três meses, abóbora, melão, melancia, milho. Isso tudo eu plantei esse ano. Pode ter certeza, Jeremi, se você fosse me visitar, você ia comer abobrinha verde do quintal, ia poder comer milho torrado ou milho socado, comer banana, tirado do meu quintal. Eu não ia comprar isso no mercado para te oferecê-la. E isso é pelo prazer de fazer ou é para subsistência ou também é para vender o excedente? Pelo prazer de estar mexendo na terra e de estar vivendo uma vida saudável. Perfeito. E eu li, tu estavas falando sobre pessoas que abraçam árvores, que conversam com árvores, que comungam com árvores. Tu tens essa comunhão ou tu já és um homem que absorveu demais a racionalidade ocidental e não comunga com as árvores? Quando eu vou colher tomate lá no quintal, eu converso com o pé de tomate. Quando eu vou pegar ramas no quintal para fazer um banho, para fazer um remédio para alguém tomar, eu converso com a planta que está me deixando colher um pedaço dela para fazer um remédio, porque eu entendo que aquela planta é viva. Assim como eu converso com a montanha que está do outro lado do rio, que no livro Despa de É o Fim do Mundo, eu apresento ela como Tacrucraque. Aquela montanha rochosa, Tacrucraque. Ela tem humor, ela tem expressão. O Atu é o nosso rio que eu canto para ele. Eu não perdi de jeito nenhum o contentamento, a energia benéfica que significa para qualquer um me relacionar com os outros seres e escapar ao tal de especismo. A melhor maneira de a gente escapar ao especismo é convivendo com outros seres que não humanos. Que beleza, que legal. Abraçar a árvore ficou sendo só uma imagem mais sugestiva do que colher uma rama, do que colher um tomate. A ideia de você pedir a uma planta para te dar o fruto dela para você comer é uma ideia gentil. Ela não é uma ideia extravagante. Que legal. É que nós nos acostumamos com essa cultura que banaliza tudo e acha que não precisa agradecer nem a pessoa que te serve um café na padaria. É verdade. É bem isso. Porque você comprou o café, você não precisa agradecer ele. Você paga ele. E tem gente que acha que pode colher da natureza o que quiser também. Não precisa agradecer não. A natureza está aí para ser exaurida. As pessoas vão compreender enfim que a natureza ela não é um reservatório inesgotável. Elas vão entender que as coisas acabam ou é muito difícil na cultura mercantilista colocar essa ideia na cabeça de todo mundo? Olha, algumas culturas, alguns lugares do mundo, porque a gente está falando daqui do Brasil e a gente fica com uma tendência de pensar muito a realidade do mundo como o Brasil. Tem outros lugares no mundo, na Ásia, na África, onde as pessoas vivem uma relação com os outros seres, com os animais, com as plantas, que é muito mais ritualizada. Sim. Você talvez não se lembre, Jeremi, mas antigamente no Brasil, quando o pessoal ia colher café, tinha as cantigas de trabalho. O pessoal ia colher café cantando, cantava. Eles cantavam cantigas para colher café. E quando o pessoal ia colher arroz, eles cantavam a cantiga de colher arroz. Quando a gente começou essa modernização toda e os campos viraram plantações de cana, os grandes canaviais, e os sem terra começaram a ser escravizados cortando cana dia e noite, morrendo cortando cana, foram banalizando o sentido do trabalho e as pessoas pararam de cantar, porque trabalhar virou uma desgraça e não uma alegria. Mas houve um tempo em que toda atividade ligada com o trabalho era também um ritual. Cantavam para fazer uma casa, cantavam para fazer uma roça, as cantigas de mutirão. isso aí era uma coisa de uma cultura rural, de uma sociedade sei lá, agrícola. Isso aí acabou. Nós estamos achando que está todo mundo moderno, está todo mundo muito moderno agora. Então, ninguém canta nada, ninguém celebra nada e acha que estão vivendo muito bem. Deixa eu te fazer colocar mais duas palavrinhas para a gente terminar, para eu não ficar ocupando indefinidamente o teu tempo. Uma é Nidja, A Nidja, ela é um campo que se amplia indeterminadamente para nos absorver entre informações que são úteis e uma imensa gama de assuntos que não tem importância nenhuma, mas que nos transforma numa sociedade do entretenimento. Sim. E, por fim, laço social. Laço social é a coisa mais frágil que a gente tem no mercado hoje. Qualquer teia de aranha é mais forte do que os laços sociais que subsistem hoje, né? Ailton Krenak por ele mesmo? Um sujeito plural que procura se implicar com o tempo que vive e com o interesse na vida de todos os outros seres além do humano. que beleza. Ailton Krenak, muito obrigado, desculpe ter te dado tanto trabalho. E me desculpa de ter te dado tanto baile. Eu estava... Você vem me toreando já tem quase uma semana para conseguir fazer essa entrevista. Parabéns! Muito obrigado também pela sua paciência, tá bom? Foi um prazer conversar com você. Eu fiquei muito feliz de aprender muito contigo. Sou teu fã. Obrigado, amigo. Beleza. Valeu. Tchau, tchau, Ailton. Até uma próxima. Ere ré. Valeu. Ere ré. Ere ré. Até mais. Ere ré. O que significa? Muito bem. Ah, tá bem. Legal. Eu não tinha prestado atenção na... Ere ré. Beleza. Tchau, tchau.